Eu conversei com os Guzmãs sobre o pedido de casamento do Mariano para Isabela. Dolores, ele já tem a data? Essa noite, ele quer cinco bebês. Que maravilha! Um rapaz tão bom com a nossa perfeita Isabela vai trazer uma nova geração de bênçãos mágicas e fortalecer as duas famílias.